De novo, entrega e socorro, que só eu vou te salvar Chora, me liga e implora pelo meu amor Vem pro amor, quem sabe um dia eu vou te atirar Não lembra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era sem paixão, que eu amo, eu te amo, eu te vi Eu te falei, meu bem, eu te falei Não é você tão fácil assim, não é você me ter nas mãos Amo você que é do suado, é brincar com o corpo, o coração Como é? Se eu me perguntar, qual a melhor farinha Eu não tenho muito amor, agora eu vou te atirar Chora, me liga e implora pelo meu amor Vem pro amor, quem sabe um dia eu vou te atirar Vamos lá, chora, me liga e implora pelo meu amor Vem pro amor, quem sabe um dia eu vou te atirar Boa noite Boa noite